Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o nosso papo agora com duas moças aqui que vão falar de um projeto que elas criaram para ajudar os empreendedores nesses tempos de crise. Estou com a Mônica Pina aqui e com a Luciana Amarilha. Sejam muito bem-vindas, meninas superpoderosas, as mulheres dominando o planeta. Tudo bom? Tudo ótimo. Estamos muito felizes em poder compartilhar o nosso projeto e um pouquinho, né? Eu falo que tudo que a gente recebe da nossa vida como acadêmica, como profissional, é muito gostoso você poder devolver isso para o universo e para as pessoas, né? Muito bem. Eu quero agradecer logo no início da entrevista a Olga Liotta, que é uma querida amiga e ela que divulgou isso num grupo da imprensa. Eu falei, ah, esse assunto aí me interessa, quero entrevistar essas moças. E aí ela me passou o contato da Mônica e a gente marcou essa entrevista. Mônica, eu queria que você de cara, então, falasse qual é a ideia, de onde surgiu essa ideia de criar um grupo de ajudadores desses pequenos empreendedores. É, eu falo que network é bom quando ele tem movimento. Então a ideia surgiu, eu acho que na quinta-feira, né, Lu? Foi. Na quinta-feira. Quinta passada. Quinta agora. 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 Faz quatro dias. Quatro dias. Porque as coisas têm que ser rápidas, tem que ter movimento, não dá para esperar. E daí eu tinha uma live marcada no meu Instagram e a pessoa, em função da Covid, não pôde ir. E daí eu chamei a Luciana, a agência da Luciana faz a minha comunicação nas minhas redes sociais. E aí a Lu falou, Mônica, as pessoas estão tão sedentas, eu estou ouvindo tanta gente em função dessa nova fase da Covid, que o que você falar vai ajudar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O tema daquela live seria justamente network, que é a união de forças em prol de um benefício estratégico, né, para a vida profissional. E daí no meio da live eu falei, poxa gente, e daí as pessoas começaram a entrar e daí aquela conversa toda, eu falei, deu um insight. Falei, é agora. Falei, olha, estou me disponibilizando para ajudar as pessoas que precisam. Então empreendedores, eu não entendo de política, não entendo de saúde, agora de empreendedorismo eu entendo. Então eu posso contribuir com isso. No mesmo momento terminou ali a conversa, chamei a Luciana. Falei, Lu, e aí? E a Luciana também já começou a criar toda uma estratégia para a gente começar a ajudar as pessoas. Então, para quem é esse projeto? Esse projeto são para empreendedores que estão num momento crítico devido ao caos, devido à Covid. Ou seja, é aquela mulher que faz brigadeiro gourmet e que não sabe como se organizar melhor. É a pessoa que acabou de abrir uma esmaltaria e que está precisando de uma ajuda para vender, para atender o cliente. É a pessoa que trabalha com marmita fitness. É a pessoa que é recém-formada e está montando lá seu escritório. E que não sabe como se organizar nesse momento. E daí nós duas unimos alguns amigos, alguns empresários da região, alguns mentores. Então, dentro disso tem a primeira fase, que é uma fase de triagem, porque a gente não dá conta de atender com qualidade muitas pessoas. Então, essa primeira fase que vai até dia 23, a pessoa se inscreve através do WhatsApp. Depois, ela vai passar por um processo de mentoria. Eu tenho aí, são cinco mentores. Me ajuda aí, Lô. O Júlio Castro, a Paula Pina, eu tenho a Giovana Mucolini, o nome dela é importado, eu sempre esqueço. A Gisele Brux, que é influenciadora digital. O Rafael Fischmann. E como mentores são eles. E eu, né, claro. E eu. E a Luciana Marília. Depois disso, vai ter um aulão baseado na modelagem de negócios. E a Luciana vai dar uma aula de Instagram e Facebook. Depois disso, nós vamos compartilhar em todas as redes sociais, de todos os parceiros, jornais. E daí eu também já convido vocês para participar, para fazer a divulgação desse negócio dentro da região. O que é muito importante. O empreendedor, ele precisa estar na região oeste. Porque é o lugar onde nós temos contato. É onde está... É o nosso network. A ideia é ajudar o negócio local. Uma percepção nossa, que todo mundo fala empreendedor. A gente vê aí as grandes empresas. Mas a gente esquece que o que move mesmo o Brasil, o que faz a engrenagem rodar e girar perfeitamente, é um negócio local. Então, se nós nos ajudarmos, ajudarmos quem está na nossa região, eu acredito que vai conseguir contribuir bastante com as pessoas que perderam emprego. Está montando o negócio agora, com os empresários que viram do dia para a noite, seu estabelecimento fechado. A gente tem contato com muita gente, com bastante empreendedor. E a gente está vendo essa necessidade. As pessoas estão com medo hoje. Estão fechadas dentro de casa. Mas de que forma que a gente pode estar contribuindo com esse negócio local, para que ele não feche suas portas de vez. Para que o comércio volta a girar, a economia volta a girar. Porque dessa forma, aí sim, eu acredito que dessa forma, aí consiga gerar novos empregos, gerar novos negócios. A gente tem que tentar fazer uma espécie de consumismo solidário. Desde o início da pandemia, a Conectv fez diversas publicações, falamos, abordamos esse assunto de diferentes maneiras. Que é assim, se você puder, ao invés de comprar, fazer uma compra grande do mês, que todo mundo acaba fazendo, num grande mercado e tal. Não, compra o pão da padaria, compra as verduras e os legumes da quitanda do teu bairro. Compra a carne do açougue e assim, dá aquela divide, compra produto de limpeza na mercearia que tem no térreo aí do teu prédio. Cada um sabe aí as referências que eu estou dizendo. Porque com isso você dá uma espalhada nesse dinheiro e aí você mantém todo mundo. Se todo mundo focar em fazer compra só lá no Big, no Carrefour, tudo bem. Esses caras estão ganhando, pergunta para a dona de grande mercado aí se eles estão achando ruim a pandemia. Podem estar achando pela questão sanitária, das perdas, mas economicamente esses caras estão voando. Todos eles, todos os grandes mercados, Magazine, Magazine Luiza, Americano, eles estão vendendo mais do que vendiam. Porque as pessoas estão em casa. Ah, não pode sair, é mais fácil comprar do que do grande. Então, a lógica tem que ser invertida. É mais ou menos isso que vocês estão propondo também, né? Exato. A gente tem que ter consciência. Eu, dentro do meu espaço, eu não consigo, eu não sou um SBC coaching da vida que vai lá e coloca 4 mil pessoas. Então, cada cliente, ele é valioso. Para o pequeno, para quem vende o bolo do pote, cada cliente, ele garante o leite do dia seguinte. E também tem muita gente que acabou de ficar desempregado. Pessoas que estão ali, após os seus 55, 60 anos, que já tem dificuldade em se recolocar, o que ele vai fazer? Ele vai empreender. Ah, o homem, geralmente, ele vai trabalhar como marido de aluguel, ele vai fazer, sei lá, reparo, vai trabalhar como motorista de aplicativo. Enfim, ele também vai precisar de uma ajuda, porque não é nem questão de se reinventar, porque é do zero, do zero. Aliás, é do menos mil, não é nem zero. Porque é difícil você pensar com a barriga vazia. É difícil o empreendedor pensar em como ele vai modificar aquela situação estando dentro do problema. Quando você tem o apoio de uma pessoa de fora, uma ajuda de alguém que é especialista, todas as pessoas que estão participando do nosso projeto não são pessoas que se formaram ontem. Eu acho que o mais novinho ali tem 10 anos de mercado. Então, são pessoas, são especialistas que estudam comércio, que estudam venda e que vai doar ali, vai adotar, na verdade, o empreendedor até que ele consiga atingir os seus resultados, as suas metas, né? Que ele consiga chegar numa linha de sobrevivência mais tranquila e guinar esse comércio local, né? Como que funciona para a pessoa se inscrever? Como é que faz? A gente deve ter aí um monte de empreendedor nesse momento se enxergando, né? Se vendo nessa situação que a gente está descrevendo aqui e falando, tá bom, onde é que eu assino, como é que eu faço, né? Eu ligo para quem, mando fax para onde. Demonstrei minha idade agora falando do fax, né? Mas tá bom. Como é que faz? Entra em contato com vocês como? Isso. Conta o procedimento. Primeiro, vamos lá. Então, primeiro. Estou eu aqui. Como é que eu faço? Entra em contato como? Primeiro, precisa ser um negócio local, iniciante. Mas tem que ter negócio o quê? Tem que ter uma porta aberta ou não precisa? Pode ser autônomo, mas é uma pessoa que ou é ou quer empreender. Tá bom. A ideia é essa. Regional. Regional. A gente não vai aceitar fora até mesmo porque... Pessoal do Piauí que assiste a gente hoje, não adianta. Hoje não, hoje não. Nossos amigos piauienses que estão assistindo a Conectv agora, não pode se candidatar para esse projeto. A ideia, como é uma versão beta, né? Então, a ideia é pegar agora os negócios locais aqui da região da Zona Oeste e depois, vendo como que o pessoal se saiu, vendo como que eles empregaram isso. Então, eu estou fazendo aqui a política da pergunta e da resposta. Vamos lá. Exatamente. Qual que é o contato? Como é que eu entro em contato? Isso. Tem o WhatsApp, vocês falaram, né? É, tem o WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? E também tem as redes sociais, que é o arroba Gana Comunicação, sem aceito. Tá, Gana. É Gana, com ele. Gana, de... Isso, isso mesmo, de garra, de força. De garra, de Gana. Isso mesmo. Vai Corinthians. Exatamente. Exatamente. E o arroba Coach Mônica Pina. Tá. Mas tem o WhatsApp também. Tem também. Qual que é o WhatsApp? É o 9... 9... 8-9-8-5... 8-9-8-5... 9-4-25. 9-4-25. Então, pegou aí, anotou o WhatsApp, entrou em contato. Falou, quero me inscrever. Próximo passo. Isso. A pessoa se inscrevendo vai passar por uma entrevista conosco, né? Que a gente precisa ver realmente se a pessoa é empresária, se ela tem um negócio, qual o negócio. É uma entrevista escrita no WhatsApp, é pessoal? É um bate-papo. Um callzinho ali. Isso. Até para saber, porque o que é importante? A gente, nós estamos falando de pessoas que estão num momento de crise, precisando de um suporte. Tá. Ou seja, são pessoas que não têm condições de nos contratar. Se o dono da Havan ligar, ele tem que pagar daí, né? Com certeza. Por favor, né? Então, Luciano Hang, não adianta ligar. Não adianta. Não. Porque o seu tem ticket, o ticket é alto, porque a Havan tá ganhando muito dinheiro aí. Tá chegando em Osasco agora. Vamos lá. E feito, passando por essa entrevista, aí eu a gente vai iniciar o processo de mentoria, onde a primeira mentoria será com a Mônica, depois comigo e assim sucessivamente. Daí a gente vai, na verdade, direcionando. Isso. Então, a pessoa, ah, ela vem, por exemplo, da área food, brigadeiro, pãozinho, não sei que, eu vou direcionar para o mentor que tem mais gabarito nesse assunto. Ah, veio de massagista. Acabou de aprender a fazer drenagem. É, tem moda. Daí eu direciono para a Paula Pina, que é especialista na área. Então, a gente vai direcionando conforme o que a pessoa tem como produto e o mentor. E aí, quantas pessoas, quantas empresas ou empreendedores serão atendidos? Total. Nesse primeiro momento serão 20 empresários. 20. E empreendedores. Isso. E empreendedores. E aí, passou pela triagem, foi direcionado para o seu mentor, orientador. Isso. E aí, vai, ele vai, que é esse o trabalho, ele vai pegar, ele vai entender o negócio da pessoa, onde estão as fragilidades, onde está o conceito de produto, o que que ele está fazendo certo, o que que ele está fazendo errado e vai começar a construir um novo caminho de planejamento, é isso? Exato, exato. Tá. Feito isso, esse individual, ele vai para o grupo. Daí, ele vai ter uma sessão, um aulão sobre modelo de negócio comigo. Depois, ele vai ter um segundo aulão com a Luciana para falar só sobre Facebook e Instagram. Técnicas de como garimpar, como conquistar cliente dentro das redes sociais. Feito tudo isso, depois nós vamos divulgá-lo dentro das redes sociais e dentro da, aliás, dentro dos nossos network. Então, ele vai ser divulgado dentro do Empodera, que é um grupo de network feminino. A gente vai divulgar ele dentro das, da comunicação local, ou seja, todos os jornais, via assessoria de imprensa que quiser divulgar, aliás, que fizer parte do nosso projeto. Por exemplo, o Jornal Digital da Região Oeste, que também já se colocou à disposição para divulgar essa pessoa. Então, dentro disso, o Adriano de Mótico, e daí você, a gente vai distribuindo essas pessoas dentro do nosso próprio network. A pessoa tem facilidade de falar. Poxa, então a gente consegue via assessoria de imprensa, a Olga é uma, conseguir ele fazer uma live com alguém. Poxa, a gente já vai indicando. Então, a gente vai dentro, é muito personificado. Por mais que sejam 20 pessoas, mas a gente consegue, dentro desse crivo, entender. Poxa, a pessoa, ela sabe falar. Ah, então a gente consegue colocar ela dentro de uma live. Não, ela não consegue. Então, a gente consegue fazer um post e publicar dentro das redes sociais de todo mundo. Então, é um trabalho muito de união e também que tem muito a ver com o que a pessoa quer. Por exemplo, as pessoas, às vezes a pessoa tem lá o bolo do pote. Ela não consegue, não tem facilidade de falar dentro de uma live. Mas o bolo é bonito, a gente pode divulgar uma receita, a fotinha dela no jornal. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Legal. Né? Então, vamos continuar nessa pegada. Então, orientou. Fez lá o planejamento. Descobriu quais os melhores caminhos. Passado isso, que vocês falaram, se não me engano, vocês falaram, atingir um estágio de sustentabilidade do próprio negócio. Exato. Chegou nesse limite, dali para frente, ela segue com as próprias pernas e é esse o caminho. Exato. Não vai dar o peixe, vai ensinar a pescar. Não tem frase bíblica melhor para se adequar a esse momento. É isso? Isso. E a ideia também de pegar 20 pessoas, que pode até falar, ah, são 20 empreendedores, pouco. Mas a ideia é justamente a gente conseguir qualificá-los. Porque entra também a questão emocional, como que a pessoa está se sentindo nesse momento. Entra a questão do, para onde eu vou, planejamento de negócios, qual o melhor tipo de... De repente, a pessoa, ela começou um negócio e não se identificou. Ah, estou tentando porque é o que eu consegui, é o que eu estou nesse momento, mas eu não estou me identificando com isso. A gente vai conseguir também orientar a pessoa da melhor forma. Será que ela, de repente, deve seguir por esse caminho? Qual o caminho que a gente pode orientá-la? Então, por isso também é um número reduzido de pessoas. Porque a gente até conversou bastante sobre isso. A Mônica sabe que eu sou do online, então eu já tenho facilidade de colocar mais pessoas juntos e etc. Mas nem todo mundo tem essa facilidade. Então, como que a gente, inclusive, vai ter que ter esse desafio de ensiná-los a entrar para o online? Como fazer isso? Como que a gente vai fazer uma mentoria online? Como que a gente vai conversar? Vou fazer um desafio para vocês aqui. Você está falando, vou fazer um desafio. Vocês vão escolher 20 pessoas, 20 empreendedores. E aí vocês vão, 20 vão produzir, em parceria com essas 20 pessoas, 20 vídeos de um minuto. Formato de internet. E o cara vai fazer a própria divulgação. Não é isso? Sim, sim. E aí esses 20 empreendedores, nós vamos divulgar dentro da nossa programação. Não é só nas redes sociais. Nas redes sociais também. Mas nós vamos divulgar dentro da nossa programação para todos os canais que nós temos hoje. Estamos na Net, estamos na Megabit, na Proxer Play. Tem um monte de canais, um público estimado hoje aí em torno de 2 milhões e meio de pessoas. Nós vamos colocar por 3 meses essas pessoas sendo divulgadas. Free? Free, lógico. Sim, chique demais. Isso é chique demais, hein? Quem é que cola, nós come também. Chique demais, chique demais, excelente. Mas a produção, vocês que vão, porque vocês vão criar uma, eu até estava aqui, enquanto vocês falavam, vocês viram que eu até me perdi um pouquinho aqui, que eu estava aqui. Não, vou convidar essas 20 pessoas para elas virem fazer um vídeo aqui com uma produção mais elaborada. Só que ao mesmo tempo, se você traz uma pessoa, a tiazinha que faz lá o bolo do pote, ela vai se intimidar. Ela vai chegar aqui, ela vai assustar. Ela vai criar uma intimidade com os mentores, que eu não vou ter essa intimidade, a nossa produção não vai ter. Então, ela provavelmente vai produzir, mesmo um vídeo caseiro, um vídeo mais simples, vai fazer melhor do que se fizer aqui. Não a qualidade técnica, mas a qualidade da exposição do negócio dela. Fica o combinado aqui, a ConnectVide parceira desse projeto de vocês, tá bom? Muito legal, muito chique. Já vou colocar até o pessoal da Gana, já envolver ele, já que a gente tem o produtor nosso. Lá. Isso. Por quê? O que a gente tem que fazer nesse momento? Eu não estou... O que é que eu falo? Eu não me sinto fazendo nada. A ConnectVide não está fazendo nada. Nós estamos fazendo a nossa obrigação comunitária. Exato. Da comunidade. Se a gente não proteger... É o que eu falo sempre. Se você costuma comprar pizza do... Como que é aquela pizza? Pizza Hut? Pizza Hut. Você gosta... Está na hora de comprar na pizza da pizzaria do seu Zé da Esquina. Exato. Se você gosta de comprar doce da Sodiê, legal. Mas está na hora de comprar o bolo de pote da Dona Maria. E assim vai. Sabe? Nesse momento, a gente tem que ter solidariedade no consumo. O que vocês estão fazendo aqui... Primeiro que é uma coisa de dedicação pessoal, uma dedicação de tempo mesmo. Você podia estar dormindo. Dormir faz bem para a saúde, faz bem para o estresse. E você vai dormir menos. Você vai trabalhar menos o negócio de vocês. Você vai dedicar menos tempo para cuidar de vocês mesmo, para cuidar um pouco dos outros. Então, vamos tentar criar essa solidariedade. Eu não estou fazendo aqui nenhuma guerra aos grandes. Ah, não compre no Carrefour. Bom, eu compro. Eu vou no Carrefour, não gosto não. Eu gosto do Big. Mas assim, não é essa a questão. Mas em podendo, em sendo viável... Eu sei que a grana é curta. Às vezes você fala, puxa, mas o açougue é um pouquinho mais caro do que... Vai lá e chora no preço do dono do açougue. Mas e o combustível para você chegar até o grande mercado? É isso. Ou até essa coisa, se a grana está curta, você vai no açougue e você compra só carne. Se você vai no mercado, você acaba comprando outras coisas. Às vezes, então, cria uma estratégia mental para você mesmo, para dividir um pouco o que você consome com mais empresas e empreendedores. Acho que é esse o conceito fundamental que vocês estão trazendo nesse projeto de vocês. Mas sabe o que é muito legal e dentro até da tua fala? É assim, para nós é trabalho, mas é um trabalho também tão pequeno, porque a gente divide. Eu faço 10%, a Luciana faz 10%, você faz mais 10% e daí o outro parceiro vai fazer mais 10% e a gente junta uma força muito grande e que esse empreendedor não teria como alcançar tudo isso. Não existe curso, não existe nada no mercado que entregue uma qualidade de serviço e toda uma proposta de valor como o nosso projeto está levando e de forma gratuita e sem pesar. Completamente gratuita. E outra, a gente ganha sim, a gente ganha muita sabedoria, a gente ganha carinho. Esse ganho é um ganho assim que... Não dá para medir, de tão grande que ele é, não dá para medir. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de colaborar com as outras pessoas e eu acredito que é isso também que tem me ajudado, tem ajudado eu ter passado por um ano aí de atropelos e etc. Difícil, né? Que foi difícil para todo mundo. A gente sempre procurou fazer mais. Eu e a Mônica, a gente tem momentos assim que a gente para no dia só para conversar, trocar ideia, pensar no que a gente pode fazer diferente, de que forma que a gente pode ajudar. Como ela mesmo falou nessa questão da live, né? Você vê uma ideia que surgiu assim de uma dificuldade e é essa a nossa proposta. Eu acho que é isso que vai... A questão da gente estar ajudando outras pessoas, a questão da gente estar transformando pessoas em empreendedores, né? Transformar empresas. É isso que dá um retorno assim, essa gratificação para nós. O aprendizado que a gente ganha com isso não tem, não é perda de tempo, não é... Não, nunca. Não é questão assim de deixar trabalho. Na verdade, eu acho que até mais, por quê? Porque a gente está preso dentro de casa. Tem uma questão de energia aí, que é uma coisa... Exatamente. Não tem a... A gente ouve às vezes, ai, faça o bem, sem olhar para quem. A gente acha essas frases piegas, né? Falar, ai, que bobo... Não, a energia de fazer uma coisa legal para alguém pode ser pequena, pode ser grande. A energia que tem em você passar por uma pessoa e falar, bom dia, só nesse ato tem uma energia que isso volta para você. Então, você imagina o que essas moças estão fazendo aqui, essa energia que elas estão levando, essa vibração. O cara está lá assim, de cabeça baixa, meu Deus, a gente está falando muito do bolo do pote aqui. Então, está lá a moça, fala, não sei mais o que eu faço, não estou conseguindo vender. Está aqui minha luz vencida, minha água vencida. Aí você vai lá, você não vai levar venda para ela, você vai levar uma coisa muito maior, que é esperança. Esperança em si mesmo. Então, é muito legal essa energia, por isso que eu falei, eu quero participar dessa energia, eu quero, sabe, emanar um pouco. De alguma maneira, o universo traz de volta. Cedo ou tarde, ele traz de volta. Eu quero, de verdade, parabenizar vocês. A pessoa que divulgou isso no grupo da imprensa, que é a Olga Liotta, ela tem essa energia. Ela tem essa energia, a Olga é uma pessoa, quem conhece a Olga, uma jornalista aqui da cidade, trabalha há muitos anos, né, na comunicação aqui da cidade de Osasco. Ela tem essa energia boa, do bem, né, de querer ajudar. Ela está sempre disposta a ajudar. Então, quando vem alguma coisa da Olga, você vê como que é. Veio da Olga e eu parei para ler. Às vezes vem de outra pessoa, você nem lê. Você fala, ai, esse cara é chato, está sempre fazendo coisa do mal e tal. Então, a Olga tem essa energia boa, trouxe vocês com energia boa aqui, a gente junta toda essa energia e tenta jogar um pouquinho na nossa comunidade, na nossa sociedade aqui da região oeste da Grande São Paulo. Quero parabenizar, agradecer vocês e as considerações finais. Se vocês quiserem reforçar como as pessoas entram em contato, sempre é importante que aproveitem e falem das empresas de vocês. Isso, então, para entrar em contato, tem o Instagram do arroba ganacomunicação e o arroba coach Mônica Pina. Então, é só procurar a gente lá nas redes sociais. E tem o WhatsApp da Mônica? É 989859425. Então, entrou em contato, ali a gente já começa a fazer uma primeira conversa sobre como participar desse projeto. E também te convido a conhecer lá as minhas redes sociais, que é o arroba coach Mônica Pina. Muito obrigada. Obrigado, meninas. Pela parceria, né, que a gente começa. É muito gostoso ajudar as pessoas e eu tenho certeza que vai trazer muitas coisas boas para nós também. Amém. Boa energia para todos nós, é quem está precisando. Obrigado, viu, meninas. E vocês que acompanharam essa entrevista aqui, esse bate-papo, já, né, que seja um sopro de esperança aí para os empreendedores que estão sofrendo muito. Obrigado pela companhia de todos vocês. Continuem conectados com a ConecTV. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.